Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Afinal, hoje teve atualização 12.50 e todo mundo sabe né, quando chega uma atualização bem grande no jogo, chegam muitas novidades também Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar uma curiosidade bem interessante a respeito de uma skin vazada na atualização de hoje Eu já mostrei para vocês hoje mais cedo que foi encontrado dentro dos arquivos essa skin da Raridade Época chamada VIX Que se parece muito com a skin da Lince, só que claro né, um pouco diferente E eu já comentei com vocês também que essa skin já foi vazada, digamos assim, pela Epic Games Numa tela de carregamento desse passe-batalha, essa tela aqui do Miauscul, dá para ver que no canto esquerdo inferior tem a imagem da VIX, tá ligado? Só que um detalhe bem interessante é que em cima da imagem dela está escrito Target Se você não sabe, significa alvo em português, então pelo jeito a VIX é inimiga do Miauscul Tipo assim, todo mundo sabe que o Miauscul é parceiro da Lince, então pelo jeito o inimigo dos dois é a VIX que vai ser lançada na loja aí nas próximas semanas Uma curiosidade que eu achei bem bacana para ser comentado aqui no vídeo E bom, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Homem de Cano Todo mundo já sabe que ele se movimenta pelo mapa desde o início dessa temporada E hoje se moveu novamente, como dá para ver nesse vídeo de fundo Agora ele está sentado, digamos que relaxando um pouco né, apreciando a brisa aí da ilha do Fortnite Mas eu ainda acho que não acabou essa história do Homem de Cano Porque ele começou a se mover e agora ele sentou, tá ligado? É uma história muito curta para terminar agora, então acho que sim, nas próximas semanas ele vai se mover novamente Mas atualmente ele se encontra apreciando a brisa um pouco, digamos que dando aquela relaxada marota né E olhem só rapaziada, outra parada muito interessante é sobre a possível volta do Sabre de Luz Exatamente Bom, o Sabre de Luz foi lançado em dezembro do ano passado, se eu não estou enganado Durante o evento ao vivo do Star Wars, logo depois ele acabou sendo lançado no game E ficou por um bom tempo no jogo, se eu não me engano, ele foi removido só depois do evento de Natal Em janeiro desse ano, tá ligado? E quando o Sabre de Luz foi lançado, a galera estava gostando da novidade Só que logo depois de um tempo, o pessoal enjoou bastante do Sabre E estava reclamando que ele era muito apelão né, causava muito dano Era muito fácil de se proteger dos tiros dos oponentes Então o Epic Games decidiu remover ele logo depois do evento de Natal Só que se eu falar pra vocês que na atualização de hoje, os arquivos do Sabre de Luz foram atualizados dentro dos arquivos do jogo De acordo com os leakers, o Sabre de Luz vai voltar muito em breve Só que não se sabe se vai ser nos modos padrões como era antigamente Ou se vai ser somente no modo por tempo limitado Como por exemplo, o modo que eu já falei para vocês hoje mais cedo Que é o modo né, o evento na verdade, chamado Party Royale Que vai ter né, a praça com vários minigames e tudo mais Então pelo jeito o Sabre de Luz vai voltar né, somente nesse mini evento Não vai voltar nos modos padrões Mas por enquanto, nada confirmado Se tiver mais informações né, sobre a volta do Sabre de Luz Eu vou atualizar vocês aqui no canal Mas já deixe embaixo nos comentários Se você acha que a volta do Sabre vai ser bom para o jogo ou não E galera, na verdade, logo depois que eu gravei esse áudio aqui do vídeo A Epic Games lançou oficialmente o modo Festa Royale no jogo Olhem só o que diz na descrição do modo Sejam bem-vindos à Festa Royale Um novo espaço experimental em constante desenvolvimento Só diversão, nada de esforço Deixe suas armas e materiais para trás E entre com amigos, divirta-se com jogos Aperfeiçoe sua queda livre e mais A festa está apenas começando Então quando você entra nesse modo né, como eu já comentei com vocês Tem um mapa totalmente novo né, um mapa bem menor Que tem uma praça, o cinema, o palco principal E também vários minijogos né, para você jogar Cinco jogos diferentes, a queda livre, futebol, prova de tempo, corrida de corda-jato e também corrida de barco E um detalhe que eu achei muito bacana é que esse mapa né, tem muitos detalhes super interessantes E uma coisa muito nova né, que eu já comentei com vocês É que você pode encontrar essas cabines telefônicas na cor azul Que quando você entra nelas, você pode mudar sua skin no meio da partida Quando você entra né, abre o seu inventário Como dá pra ver no vídeo E você pode escolher na skin que você quiser E manos, eu achei essa novidade muito bacana Só que claro, essa cabine telefônica agora Está apenas nesse modo festa royale Só que sendo bem sincero com vocês Eu não duvido que no futuro a Epic Games Possa colocar essas cabines azuis Nos modos padrões, tá ligado? No mapa principal, no caso aí do Fortnite Battle Royale Só que claro né, nada confirmado Essa cabine pode realmente ficar somente nesse modo por tempo limitado Quem sabe né, nunca vai ser lançado nos modos padrões Mas é apenas a minha opinião E uma coisa que eu achei bem bacana também nesse mapa aqui do modo É que você pode encontrar o monstro Katos Na verdade não o monstro em si Mas o seu esqueleto, tá ligado? Eu não sei se é uma referência que eles colocaram apenas Ou se quem sabe indicando que o monstro Katos pode voltar no futuro Porque uma coisa muito interessante É que quando você chega perto do esqueleto dele Aparece um novo ponto de referência Chamado a vingança do devorador Então será que o monstro Katos pode voltar na história do jogo? Eu acho bem difícil voltar nessa temporada E também na próxima temporada Afinal né, todo mundo sabe que o monstro Katos Foi destruído pelo robô gigante Mas pelo jeito Epic Games já colocou uma referência dele Nesse modo por tempo limitado Mas enfim, eu quero saber a história de vocês sobre isso Se você acha que o monstro Katos pode voltar ou não E hoje como foi lançado uma atualização massiva É claro que alguns bugs foram corrigidos pela Epic Games Olhem só o que eles colocaram lá no site deles Problemas resolvidos no patch da versão 12.50 Problemas gerais Problemas com a taxa de frames e quedas na resolução após a versão 12.41 Battle Royale Desafios locais não são exibidos ao entrar em uma nova área E o desafio de bloquear dano com o Kingsman Pode não registrar o progresso corretamente Esse bug eu sei que muita gente estava reclamando ultimamente E agora finalmente foi corrigido Salve o mundo Ataque pesado do martelo batida perfeita Pode não causar dano às carcaças Jogadores podem trocar para a ferramenta de coleta Ao tentar usar uma habilidade no tempo de recarga Projéteis dos ataques do Rei da Tempestade Não funcionam corretamente Jogadores podem ficar presos em dungeons anteriores Se sua equipe avançar para a próxima E animação incorreta das lâminas psíquicas E mobile Reprodução de vídeos desativada no Android Botões extra de construção mostram ícones de parede incorretamente E ping sendo mostrado como 0ms Então todos esses bugs hoje na atualização foram corrigidos Se você estava sofrendo com alguns deles agora Você já não vai mais ter nenhum problema, ok? E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre algumas novidades no modo salve o mundo E também no modo criativo No modo criativo teve basicamente só uma novidade Que as galerias foram atualizadas Adicionamos mais objetos A galeria de Pantano Gloop, Pueblo E de Natureza de Arbustos E o resto foi basicamente correção de bug nesse modo Mas no modo salve o mundo Teve sim algumas novidades bem interessantes Barba molhada Coração enegrecido O construtor pirata Benefício padrão Avante Marujos Ei é Aumente o dano da bala de canhão em 20% Benefício de comandante Avante Marujos Plus Ei é Aumente o dano da bala de canhão em 40% Converte a Rose para disparar 25 balas de canhão E benefício de equipe Tesouro do Barba molhada Ao eliminar inimigos Há 5% de chance De descobrir um dos tesouros do Barba molhada Que contém os seguintes itens Taco perna de pau Cocos Ou balas de canhão O Barril de Pólvora Lance o Barril de Pólvora nas carcaças Com esse novo arco Essa arma dispara uma flecha barril Que explode após 2 segundos E isso vai ensinar as carcaças A não botar as mãos sarnentas no teu tesouro Arco Xenon Um disparo para todos governar Perfurvar as carcaças com o novo Arco Xenon Já disponível no conjunto de lhamas básicas E por fim Ramires Bucaneira a Soldada Pirata Benefício padrão Canhões de mão Cada 10 disparos de canhoto e destro Gera uma bala de canhão Causando 51 de dano físico base E benefício de comandante Canhões de mão plus Cada 5 disparos de canhoto e destro Gera uma bala de canhão Causando 51 de dano físico base Então essas foram as principais novidades Aí no modo salve o mundo E também no modo criativo Na atualização massiva de hoje Da versão 12.50 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Se você já jogou o modo festa royale Comenta se você gostou do modo ou não É um modo totalmente diferenciado Lançado pela Epic Que não tem armas Não tem construções É somente né Pra você se divertir mesmo Com seus amigos Jogar minijogos e tudo mais E aparentemente o informante Que compartilhou algumas coisas Com a comunidade que eu falei no vídeo de ontem Já acertou algumas coisas né Aí da praça Com os minijogos Cabine telefônica azul Que você muda de skin Então fiquem espertos Porque pelo jeito que eu falei ontem Vai sim ser lançado Na próxima temporada Algumas coisas Já foram lançadas Hoje mesmo no jogo Então é uma parada bem interessante Na com certeza Epic Games Deve tá bem irritada E por conta desse vazamento E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Para todos eles Querem receber mais novidades Da atualização de hoje 12.50 E deixar nos comentários As opiniões deles também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui